Há pouco mais de três anos sem reajuste, tudo indica que o valor da tarifa do transporte coletivo em Santos passará dos atuais R$ 2,90 para R$ 3,25, um reajuste de 12%. Pelo menos esse é o valor que a aviação Piracicabana estipulou como teto na concorrência do serviço de transporte coletivo de passageiros na cidade. Ao todo, além da Piracicabana, também concorreu a empresa Mob Brasil Transporte São Paulo, que foi desclassificado pelo não atendimento de um dos itens do edital que previa a composição, em separado dos encargos sociais previstos na licitação. Além disso, a empresa havia solicitado a cobrança da tarifa no valor maior de R$ 3,30, teto máximo estipulado pela Companhia de Engenharia de Tráfico, ACT, responsável pela licitação. A segunda fase dessa licitação, com a abertura do envelope da habilitação da empresa, está marcada para a próxima semana, dia 7 de maio. Mas, como apenas a aviação Piracicabana, atual concessionária do serviço público, permanece na disputa, não teremos surpresas e, portanto, o valor da tarifa do transporte coletivo deve passar realmente para R$ 3,25, exceto se o prefeito Paulo Alexandre Barbosa resolver determinar um valor menor. Apesar de estar há tanto tempo sem reajuste, o novo valor, caso seja definido R$ 3,25, ficará acima das tarifas de ônibus de outros municípios do interior, como em Ribeirão Preto, que custa R$ 3,00, e em São José do Rio Preto, R$ 2,84. Já Piracicaba conseguiu até reduzir a tarifa de R$ 3,00 para R$ 2,95 em maio do ano passado. Por sua vez, São José dos Campos, por exemplo, tem uma tarifa bem maior, R$ 3,40. R$ 3,00. Apesar de estar há tanto tempo sem reajuste,